Hoje na Cadres TV, recrie habilidades da vida real no Minecraft, às 11h15. Cadres tem 1 milhão de diamantes, às 11h35. Foi de pobre a milionário no Minecraft, e às 11h50, o mestre mandou, não percam! Daqui 10 segundos já vai começar, recrie habilidades da vida real no Minecraft. Hoje eu vou recriar as habilidades da vida real no Minecraft. Eu vou jogar futebol, aprender a dar mortal, atirar flechas e muito mais. E a primeira habilidade é a do Analdinho. E ele vai tentar fazer um bolo sem a ajuda de ninguém. Nossa, ele até derrubou uma casca de ovo na massa do bolo. Até que esse bolo tá ficando com uma cara boa. Eu amo bolo de chocolate. Coloca aí nos comentários qual é o seu bolo favorito. Será que esse bolo ficou bom? 0 a 10? Olha, o amigo dele deu nota 10. Então eu preciso fazer um bolo nota 10 também. Pra fazer esse bolo aqui no Minecraft, eu preciso pegar os ingredientes. Por sorte, eu tenho todos eles aqui do lado da minha casa. E pra fazer esse bolo, eu vou precisar pegar 3 trigos, 2 canas de açúcar, e agora só falta o leite e o ovo. Por isso, eu já vou ali no cercado de animais. Aqui eu pego os 3 baldes de leite, e aqui com as galinhas eu pego o ovo. Eu já tô na minha cozinha. Pra preparar o bolo igual o Donaldinho. Mas antes de eu fazer o bolo, eu preciso transformar essa cana de açúcar. Pronto, agora eu só preciso colocar todos os ingredientes desse jeito aqui. E pronto, o meu bolo já tá feito. E ele é igualzinho o Donaldinho. Mas a habilidade do Donaldinho não é só fazer bolo. Porque ele também deu bolo pro amigo dele comer e ganhou uma nota 10. Então eu chamei o meu amigo Naru pra experimentar o meu bolo. Pronto, Naru, já pode comer. Hum, eu não vi a hora de comer esse bolão aí. Nossa, o Naru comeu o bolo inteiro, não deixou nenhum pedacinho pra mim. Ah, desculpa, mas é que o bolo tava muito bom, eu não resisti. Mas e aí, Naru, qual nota você dá pro meu bolo? Nota 10, com certeza. Eu consegui recriar a primeira habilidade do Donaldinho. Mas ainda tem a segunda habilidade, que vai ser muito engraçada. Será que eu vou conseguir recriar essa habilidade? Mas isso vai ficar pra depois. Porque agora a gente vai ver a habilidade do gato galáctico. Que é correr muito rápido. O Keoma volta na mansão em 10 segundos. Será que ele vai conseguir? Nossa, ele conseguiu. E olha como ele tá cansado. E pra recriar essa habilidade aqui no Minecraft, eu vou usar uma mansão do meu amigo. Eu já tô aqui na mansão do Naru. E eu vou dar uma volta nela inteira, em menos de 10 segundos. Do que que você tá rindo, Naru? Você vai dar uma volta nessa mansão inteira, em menos de 10 segundos? Eu vou sim, por quê? Até parece, eu duvido. Ah, você vai ver, eu vou conseguir. Não vai nada. E eu ainda digo mais, eu te dou muitos diamantes se você conseguir fazer isso. Então tá, você vai ver. Tá bom, eu já coloquei o cronômetro aqui. 10 segundos, vai lá. Ah, eu acho que eu não vou conseguir dar a volta em 10 segundos. Mas eu preciso muito daqueles diamantes, então eu tive uma ideia. Pronto, agora eu tô muito rápido. O cabrezinho que vai chegar aqui, em menos de 10 segundos. A minha mansão é muito grande. Consegui. Pera, ok. Mas como você conseguiu tão rápido? Não importa, Naru. Aposta é aposta. Ah, tá. Toma aqui os meus diamantes. A habilidade do gato galáctico foi muito fácil. Mas agora é a habilidade do spider brito. E ele é muito habilidoso. Nossa, só o spider brito conseguiu acertar o travessão. Será que eu vou conseguir? Eu já chamei os meus dois amigos pra tentar jogar comigo. E eu acho que essa habilidade vai ser muito difícil. Porque nenhum deles sabe jogar futebol. É, eu sei jogar futebol sim. Ah, é o que a gente vai ver agora. Eu vou ser o primeiro, você vai ver como eu sou bom no futebol. Vai, Naru, você consegue. Eu disse que eu era bom. É, Cadres, eu acho que ele não entendeu o desafio. Nossa, Naru, você é muito burro. Como assim? Eu não entendi. Vocês não viram que eu fiz o gol? Mas o desafio era pra acertar o travessão, não o gol. Peraí, você tá falando sério? Tô, ué. Ah, não? Mas então deixa eu ir de novo, por favor. Não, Naru, é uma tentativa pra cada. Agora é a vez do Utsu. Ah, que chato. Ops, acho que foi forte demais. Vocês dois são muito ruins. Agora chegou a minha vez de mostrar como é que se faz. Ah, vai. Essa eu quero ver. Aê, consegui. Nossa, Cadres, isso foi perfeito. Ah, que nada. Aquela bola tava sendo controlada. Isso sim. Até agora tá sendo muito fácil. Mas eu tô ansioso pra próxima habilidade do Spider-Brito. Que até é pra habilidade de acertar flechas. Será que eu vou conseguir? Mas antes a gente precisa tentar fazer a habilidade do canal Inventions. E ela é muito perigosa. Nossa, ele vai dar um mortal. Ainda bem que ele tem um colchão, senão ele ia se esborrachar todo. E agora, é agora. Ah, mas que cara mais besta. Eu achei que ele ia dar um mortal de verdade. Aí, agora ele vai. Ah, ele me enganou de novo. Isso daí é edição. Mas agora vamos recriar essa habilidade dentro do Minecraft. Então eu já chamei o meu amigo Naru pra filmar eu dando mortal. Oi! Mas, Cadris, por que que você tá aí em cima? É porque eu vou dar um mortal pra trás e cair de pé no chão. Mas, Cadris, isso não é muito perigoso? E se você cair... Eu sei o que eu tô fazendo, Naru. Ah, então tá. Conta aí pra eu pular. Três, dois, um e já! Ai, ai, Naru, você não filmou isso, né? Eu acho que não, Cadris. Tá, então eu vou tentar de novo. Mas agora, aqui no chão mesmo. Isso eu consegui de primeira. Cadris, você não conseguiu de primeira não. Você acabou de se espatifar aqui no chão. Fica quieto, Naru. Ninguém sabe que eu caí. Tá bom. Essa foi fácil demais, mas vocês não vão acreditar na próxima habilidade. Porque ela é muito doida. Eu vou tentar recriar a habilidade dos cabeleireiros samurais. Será que essa espada é muito afiada? Ah, ele usa as espadas pra cortar o cabelo. Será que eu consigo fazer isso? Eu já baixei um mod que adiciona cascanas no Minecraft. E agora eu vou cortar o cabelo do meu amigo. Pera, quê? Meu cabelo? Sim, pode sentar aqui. Eu não, nem pensar. Demorou muito pro meu cabelo ficar lindo desse jeito. Vai, senta aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. Sabe mesmo? Sei. Tá, eu sento, mas não vai cortar minha cabeça fora, hein? E qual corte você vai querer no seu cabelo? Hum, deixa eu pensar. Eu não tava querendo cortar meu cabelo. Mas já que você conseguiu me convencer, eu quero um corte igual do Vinicius XIII. Vinicius XIII? Aquele cabelo feio. Não fala assim do Vinicius XIII. O cabelo dele é muito estiloso. Estiloso é o meu. Essa arapuca aí? Arapuca tá o seu. Por isso que eu já vou até começar a cortar. O problema é que eu não faço ideia do que eu tô fazendo no cabelo dele. Ah, não. Sem querer eu deixei o Vinicius XIII quase careca. Eu acho melhor eu fingir que eu não vi nada. Pronto, terminei. Nossa, que rápido. Tô ansioso pra ver como ficou. Ah, não. Cadres, o que você fez com o meu cabelo lindo? Eu cortei ele do jeito que você pediu. Mas eu pedi igual o Vinicius XIII. O cabelo dele não é assim. Ah, mas é que esse é o único corte que eu sei fazer. Ah, Cadres, você me enganou. Você vai ver. Ah, aí vamos pra próxima habilidade. A próxima habilidade é a do Natan por aí. O que será que ele vai fazer no vídeo? Pegar uma galinha? Isso parece ser muito fácil. Ai, mas eu acho que não é não. Olha todas aquelas galinhas correndo. Elas correm muito rápido. Olha, o pai dele conseguiu. Mas agora é hora de recriar isso no Minecraft. Eu já tô aqui no cercado de galinhas do Naru. Ah, mas só tem uma galinha, Naru. Sabe o que é? É que eu tava com a vontade de comer frango frito. Mas essa daí eu deixei pra você brincar de pega-pega. Não é brincar de pega-pega, Naru. Eu vou testar uma habilidade. Ah, também pode testar. Ela é toda sua. Isso vai ser muito fácil. As galinhas do Minecraft não correm nada. Nossa, mas essa galinha tá meio rápida, né? O Cadres não consegue pegar uma galinha. Não é nada disso, Naru. Só que eu ainda tô me aquecendo. Que isso, e aquecendo o quê? Você tá levando um olé da galinha. Ah, Naru, eu vou pegar essa galinha. Você vai ver só. Ah, galinha, volta aqui. Ai, eu te peguei. Boa, Cadres. Agora você já pode ser um fazendeiro. Aquela foi só a primeira habilidade do Natan por aí. A segunda é muito mais divertida. Mas agora tá na hora da segunda habilidade do Enaldinho. Será que ela é muito difícil? Então, uma habilidade que eu gostaria de adquirir era me tornar uma pessoa mais engraçada em saber botar piadas. Nossa, mas essa piada é ruim demais. Eu acho melhor o Enaldinho abandonar essa ideia de ser engraçado. Ele só conta piada ruim. Ah, ele tomou um tombo. Olha ali, aqueles são os meus amigos. Eu já peguei algumas piadas na internet e vou tentar fazer eles irem. Oi, Cadres. E aí, Cadres? E aí, gente? Vocês querem escutar uma piada? Seria uma boa, hein? É, mas tem que ser engraçada. Você só faz piada ruim. Que piada ruim o quê? As minhas piadas são muito engraçadas. Mas vai, faz logo. Tá, ó. O que a Lua disse pro Sol? Eu não sei. O que ela disse? A Lua disse, nossa, você é tão grande e ainda não te deixam sair à noite. Eu acho que eu não entendi. Nossa, Cadres, que piada péssima. Ai, tá. Eu tenho mais uma, olha. O que o Fantasma disse pro seu outro amigo Fantasma? Ah, eu sei. Ele disse... Buu. Não, ele não disse isso. E ele disse o quê, então? Ele disse, você acredita em gente? Haha, vocês entenderam? É porque tem gente que não acredita em Fantasma. É, Cadres. Eu acho que comédia não é pra você, não. Você só fica com a construção pronta mesmo. É, Cadres. A gente tá falando pro seu bem. Ai, eles não riram da minha piada. Mas os amigos do Reinaldinho riram quando ele caiu no chão. Pera, e se eu tentar cair também? Será que eles vão achar engraçado? Tá, então, já que eu não sou engraçado, eu vou embora. Tá bom. Tchau, Cadres. Tchau, Cadres. Tchau. Ai. O Cadres caiu. Nossa, que bobão. Ai, o meu plano deu certo. Vamos pra próxima habilidade. Por um segundo, eu achei que eu ia perder o meu lugar de canal mais engraçado do mundo. Mas eu ainda continuo sendo. E agora é a hora da segunda habilidade do Spider Brito. E essa vai ser muito difícil, porque eu vou precisar ser muito rápido. Quem me acertar primeiro, vence. Deixa eu, vamos, vamos. Calma, calma, calma. É um por vez. Nossa, o Spider Brito é muito rápido. Ele parece até o Homem-Aranha de verdade. Os amigos dele são muito ruins de mira. Tomara que os meus amigos também sejam ruins de mira. Porque agora é a vez de eu recriar essa habilidade no Minecraft. Eu já tô aqui com os meus amigos, que são ruins de mira. Ruins de mira nada. Ainda não começou o desafio, seu bobão? Espera eu ir até a parede. Pronto, podem jogar os balões. Mas um de cada vez, hein. Tá, eu sou o próximo. Agora é a minha vez. Ah, os meus balões acabaram. Ô, Utsu, você tem mais algum aí? Pior que não. Eu também já joguei todos os meus balões de água. Isso quer dizer que eu venci. E que vocês são ruins demais. Eu não sou ruim nada. Olha o que eu faço com o arco e flechas. Ai, ai. O desafio era com balão de água e não com flecha. A última habilidade foi bem dolorida, porque o Utsu me encheu de flechas. Mas valeu a pena, porque já já a gente vai pra melhor habilidade de todas, que é a de atirar flechas. E eu tô muito ansioso. Mas agora chegou a hora de recriar a segunda habilidade do Nathan por aí. E ela é a mais divertida de todas. Nossa, essa habilidade é muito divertida e eu acho que ela é uma das melhores. Esse chão parece que tá muito escorregadio. Agora tá na hora de recriar ela dentro do Minecraft. O Nathan por aí jogou sabão dentro da casa dele. Então eu vou fazer essa habilidade dentro da minha casa. O problema é que no Minecraft não tem sabão. Mas eu já sei como resolver isso. No lugar do sabão eu vou usar gelo azul. Porque é bem mais deslizante que o sabão. E eu já vou trocar aqui o chão do corredor da minha casa por gelo azul. Agora que tá tudo pronto, eu só preciso esperar que minha mãe não veja essa bagunça toda. Senão ela vai acabar comigo. Mas agora eu preciso chamar os meus amigos pra deslizar aqui comigo. E eles estão me esperando do lado de fora. Tá tudo pronto, pessoal. Vamos deslizar. É, eu sou o primeiro. Isso foi muito engraçado. Mas não supera a minha dança suprema. Essa dança é muito engraçada. Mas nada supera a habilidade que eu aprendi nesse vídeo. Um mortal. Nossa, Cadris. Isso foi irado. É, dessa vez ele acertou de primeira. Porque da última vez ele caiu que nem um besta no chão. Isso é sério, Cadris? Que sério o quê? O Naru é um mentiroso. Que bagunça é essa de gelo aqui na minha casa? Ah não, minha mãe chegou. Que ela já viu toda a bagunça que a gente fez. A gente faz nada. Me tira dessa aí. É isso mesmo. Quem fez essa bagunça com o gelo foi você. Cadris, eu vou te achar. Eu vou. Nossa, Cadris. A sua mãe é muito maneira. Ela é? Cadris, seu pestinha. Não briga comigo, mãe. Por favor. Eu não vou brigar com você, Cadrinhos. Não? E o que você ia falar? Eu só ia dizer que esse corredor de gelo é muito legal. Por que você nunca fez isso antes? Ah, sei lá, mas se você quiser eu tiro todo o gelo. Nada disso. Deixa aí, é muito legal. Então tá, né? Agora chegou a hora da habilidade mais legal de todas. A habilidade de atirar flechas. Nossa, isso é impossível. Como que ele vai acertar aquela maçã que tá na cabeça dele de olhos vendados? Eu acho que ele tá tocando o sino pra ele saber onde é que tem que atirar. Ai, meu Deus, mas que medo. E se acertar ela? Nossa, ele conseguiu mesmo. Mas como? Isso só pode ser uma mágica. Mas agora é a minha vez de tentar. Surtido do momento de medo. Será que eu vou conseguir? Eu já chamei o meu amigo pra testar essa habilidade comigo. Tá, mas você não me falou. Que habilidade é essa, Cadris? Tá vendo aquela árvore ali? Tô vendo sim. Encosta naquela árvore e coloca uma maçã na sua cabeça. Pronto, mas e agora? O que você vai fazer? Eu vou colocar uma venda e usar essa besta pra acertar uma flecha na maçã que tá na sua cabeça. O quê? Tá doido, é, Cadris? Eu tenho amor pela minha vida. Eu é que não vou participar disso, não. Pode chamar outra pessoa. Vai logo, Naru. Deixa de ser um bebê chorão. Eu sei o que eu tô fazendo. Sabe mesmo? Claro que eu sei. Eu vi tudo no YouTube. Tá, mas toma muito cuidado comigo. Ok, então eu já vou me vendar. Agora eu só preciso carregar essa besta. Ai, minha mãezinha, alguém me salve por favor. E pronto. Tá pronto aí, Naru? É claro que não. 3, 2, 1 e já. Ai, pera. Eu tô aqui. É claro que tá, ô burro. Eu disse que eu sabia o que eu tava fazendo. Tá bom, mas agora então é a minha vez. Sua vez? Sim, minha vez de tentar. E isso não deve ser tão difícil. Sabe o que? É que minha mãe tá me chamando. Que te chamando o quê? Deixa de ser bebê chorão. Eu não sou bebê chorão. É sim? Ai tá, eu vou então. Pronto, já tô aqui. Mas toma cuidado comigo, hein? Pode deixar, bebê chorão. Eu já vou me vendar aqui. Agora eu só preciso carregar essa besta e atirar na maçã, né? É, morriso na maçã, hein? Eu sei, eu sei. Lá vou eu, hein? Ah, certeza que ele vai me acertar. 3, 2, 2 e meio, 1 e meio. Ah, Naru, vai logo. Já! Hoje eu vou ter um milhão de diamantes. Mas não sei como é, tô sem nenhum. Ha, ha, teu pobre. O Naru fica me humilhando por eu ser pobre. Mas o que ele não sabe é que eu vou roubar os diamantes dele, minerar e até fazer uma máquina que dá diamantes grátis. Pra eu conseguir um milhão de diamantes. Cadres, você quer diamante? Ah, quero. Então pega aí, ó. Ai, que nojo, Naru, que nojo. Ha, 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 ha. Ah, mas ele vai ver só. Pra eu conseguir os meus primeiros diamantes, eu vou roubar aquele baú dele onde ele guarda os seus diamantes. Olha só, tem 3 diamantes. Cadres, você pegou meus diamantes. Ah, mas não importa, Cadres. Pode levar essa minxaria aí, eu tenho muito mais diamantes. Mas pra você aprender uma lição, seu pobre. Eu vou pegar o seu gato e vou prender ele. Meu gatinho. Vem aqui nessa prisão que só quem tem um milhão de diamantes pode entrar. Não, meu gatinho, eu vou tirar ele dali. Não, a porta fechou. Olha, Cadres, só quem tem um milhão de diamantes consegue abrir ela. Não, eu também vou conseguir. Abre, porta, abre. Eu vi você mexendo aqui. Ah, abriu. Ah, não abre. E não dá nem pra quebrar esse bloco. O meu gatinho tá preso ali dentro, tadinho dele. Ah, não se preocupa, Cadres. Olha pelo lado bom. Pelo menos ele não vai morrer. Mas em compensação, você nunca mais vai conseguir pegar ele daqui. Isso aqui dá a ser pobre. Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu vou conseguir um milhão de diamantes e vou abrir aquilo. E quer saber, eu já sei como conseguir diamante. Eu vou quebrar os diamantes da casa do... Ah, não. Os diamantes da casa dele também são reforçados. Eu não consigo quebrar. Quer saber então, galera? Eu vou tentar pegar minerando. Olha só, aqui na frente já tem diamantes. Eu vou pegar todos eles pra mim. Vem, diamantes. Vem, eu já tô com seis. Mas, meu Deus, minerando assim vai demorar um século pra eu conseguir um milhão de diamantes. Assim não vai dar certo. Então, quer saber? Eu tive uma ideia. Eu vou espionar o Naru pra ver onde que ele esconde o resto dos diamantes dele. Nossa, galera, o Cadres é muito bobão mesmo. Ele veio aqui na minha casa roubar meus diamantes. Mal sabe ele que eu guardo um montão de diamante. Vem ali naquela árvore debaixo dela. Pera, ele falou que guarda embaixo daquela árvore? E eu vou ir lá roubar, galera. E olha, ele tá voltando ali pra dentro da casa. Perfeito. Ele tinha apontado pra uma dessas duas árvores aqui. Eu não sei qual é que ele guarda os diamantes. Então, eu vou quebrar embaixo das duas. Será que é essa daqui? Não, não é essa. Talvez seja embaixo dessa outra. Deixa eu quebrar aqui. Tem um baú. Tem um baú aqui mesmo, galera. Eu vou aproveitar que ele tá lá dentro. E vou pegar os diamantes pra mim. Nossa, tem um pack. Um pack. Só que eu sei que isso daqui não é tudo que o Naru tem. Ele deve ter muito mais escondido em outro lugar. Só que, será que com esse um pack eu já não consigo abrir? É essa prisão aqui? Onde tá o meu gatinho? Deixa eu tentar clicar aqui. Não abre, não abre. Tem que ter um milhão de diamantes mesmo. Pera aí, pra onde que o Naru tá indo? Será que ele tá indo pra onde ele guarda o resto dos diamantes dele? Eu vou seguir o Naru. Pera aí, o que é isso aqui na frente? Parece até um banco de diamante. E o Naru tá indo lá? Pera aí, galera. Eu acho que eu já entendi. O Naru, ele vai guardar os diamantes dele no banco. Ó, eu tô chegando aqui no banco, onde eu guardo muitos diamantes. E eu vou até vir aqui, galera, pra guardar mais um pouquinho. Vem nesse baú aqui, ó. Esse baú aqui é um baú novo. Ele tem pouco diamante ainda. Mas eu vou botar aqui só uns mei packs em diamante aqui, galera. Porque esses outros que estão no meu inventário, eu vou usar pra comprar um novo avião. Olha, galera. O Naru tá acabando de sair dali de dentro. Que eu vi ele abrindo um baú. Deve ser lá que ele guarda o diamante dele. Mas o problema... É que como que eu vou roubar isso? Pera aí, galera. Eu acabei de ter uma ideia. Eu peguei e vesti a cisguinha aqui de ladrão. Que agora eu vou anunciar um assalto nesse banco. Mãos pra cima! Isso é um assalto! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Não! O que é isso? Gente, o Villager ficou morrendo de medo. Ele saiu correndo. Não importa. Eu preciso ser rápido antes que a polícia chegue. Eu vi o Naru abrindo um desses baús aqui. Eu não sei qual que é. Deve ser esse. Esse daqui tem a senha. Mas eu não escutei ele falando a senha do baú. Qual será que é a senha? Será que é um, dois e abre? Não é um, dois, três. Será que é um, dois, três? Também não é, galera. Ai, a polícia logo vai chegar. Eu preciso descobrir essa senha rápido. E eu já sei como conseguir. Eu vou mandar essa mensagem aqui no chat fingindo que é uma mensagem do banco. Aí ele vai contar a senha dele e eu consigo abrir. Ué, o banco me mandou uma mensagem. Naru, precisamos da sua senha do banco pra deixar ele seguro. Enfim, por gentileza, para que estranhe um banco pedindo minha senha. Mas deve ser só pra deixar ele seguro mesmo. Eu vou mandar. Ai, gente, o Naru mandou. Um, dois, três, quatro. Você tá de sacanagem que a senha do Naru? Um, dois, três, quatro. Era só eu ter colocado um quatro a mais. Mas deixa eu ver se vai funcionar. Deu certo. Nossa, olha o tanto, olha o tanto de diamante que tem aqui, galera. Tem dois packs de blocos. Ai, mas essa não, galera. Olha isso. Eu já tô ouvindo a sirene. Eu acho que a polícia tá chegando. Eu preciso ir logo. Olha só, ladrão. Vem aqui, ladrão. Vem aqui, rapaz. Viu, galera? Eu preciso fugir dele, galera. Eu ainda não tenho um milhão de diamantes. Espera, eu já sei. Eu tenho essas teias aqui no meu inventário porque eu sou pobre. Eu vou usar ela pra prender ele e conseguir escapar. Mas, galera, olha isso. Se eu for somar tudo que eu tenho aqui no meu inventário, deve estar dando uns mil diamantes só. Ainda não é nada. Mas, espera. O que é aquilo ali na frente? Parece dois golems de diamante. E o Naru tá ali na frente. O que será que ele tá fazendo? Tem um baú ali no canto. Galera, eu fiquei sabendo que roubaram meus diamantes. Lá naquele banco. Então, agora, eu botei esse baú ali atrás. Com uma senha muito mais difícil do que a outra. E contratei esses dois golems pra proteger esse baú. Agora, eu vou lá dentro de casa pra dormir na minha cama de diamantes. Olha, galera. Eu escutei tudo. O Naru guardou diamantes ali naquele baú. Só que o problema é que tem aqueles dois golems de diamante protegendo ele. Tá, eu preciso dar um jeito de roubar aquilo. A primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir a senha do baú. E eu já tive até uma ideia. Eu gastei um pouco dos meus diamantes pra comprar essa câmera de segurança. Agora, eu vou pegar e passar aqui pelo lado dos golems sem eles me verem. E vou entrar dentro da casa do Naru de fininho. Porque eu vou colocar essas câmeras aqui. Eu vou colocar elas espalhadas pela casa do Naru. Porque daí eu consigo espionar quando ele falar a senha. Aí, coloquei todas. Agora, eu vou dar o fora daqui. Corre! Só que eu não posso fazer barulho. Os golems não podem me ouvir. Vem, bem quietinho, bem quietinho. Pô, eu consegui sair da casa do Naru sem ninguém me ver. Agora, eu vou olhar as câmeras pra espionar onde que o Naru tá. E ver se ele não fala qual que é a senha daquele baú. Aí, galera. Achei a câmera aqui onde o Naru tá. Pera aí. Eu acho que ele tá indo dormir. Ah, não. Se ele dormir, ele não vai falar a senha. Ai, como é bom ter uma caminha de diamantes. Ao contrário daquele pobre do Cadres que só dorme em cama de palha. Fica me chamando de pobre até quando ele tá sozinho. Ai, eu vou dormir aqui nessa minha caminha. Ai, que coisa boa. Ah, não, galera. E o pior de tudo é que ele tá dormindo. Desse jeito, ele nunca vai falar a senha. Ai, agora eu coloquei os golems. Vem, 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 vem. A senha. O que ele tá falando, gente? A senha é 7484. Ele falou a senha. Ele falou a senha enquanto ele dorme. Nossa, galera. Eu já sei a senha. A senha é 7484. Que sorte que o Naru fala dormindo. Mas agora eu preciso dar um jeito de tirar aqueles golems dali. Só que eu não sei como, galera. Eu acho que agora eles começaram a patrulhar porque o Naru dormiu. E eu não, galera. Eu acho que eles me viram. Eles tão vindo pra cá. Pera, isso é perfeito. Eu posso fazer uma armadilha pra eles. Eu só preciso ser rápido porque eles tão chegando. Eu vou cavar um buraco aqui no chão. E agora eu vou colocar esses espinhos aqui embaixo. E agora eu só preciso tentar atrair eles ali pro buraco. Que eu consigo abrir aquele baú. Ah, não. O que tá longe ele não me viu. Vem aqui, golem. Aí, agora eles tão me seguindo. Nossa, tomara que dê certo, galera. Tomara que dê certo. Vem aqui, golems. Me sigam, me sigam. Aí, agora é só cair. Agora é só cair. Ah, não. Ele desviou. Vai, cai, cai, cai. Um já caiu, galera. Só falta o outro. Vem, golem. Vem aqui. Cai nesse buraco. Cai nesse buraco. Aí, ele caiu também, galera. Agora os dois tão presos aqui. Enquanto eles tão ali, eu vou lá pegar os diamantes do Naru. Rápido, rápido. Antes que o Naru acorde. Antes que o Naru acorde. Ah, eu gostei de dormir. Eu vou lá ver como é que tão os golems. Tá, deixa eu colocar a senha aqui. 7, 4, 8, 4. Agora abrir. Nossa, galera. Eu nunca vi tanto diamante assim na minha frente. É muito diamante. Eu já devo ter pelo menos uns 5 mil aqui. Será que com isso eu consigo abrir a prisão? Olha lá o bobão tentando abrir a prisão. Ele não tem um milhão de diamantes. Ele nunca vai conseguir isso. Não, galera. Não tá dando certo. Eu não tenho um milhão de diamantes ainda. Ela não vai abrir. Que raiva. Pera aí. Cadê meus golems? Meus golems que estavam aqui. Meus diamantes. Meus diamantes. Ai, roubaram meus diamantes de novo. Ai, não acredito, galera. Eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva. Quem quer saber de um? Eu vou minerar mais. A única coisa que me desestressa é conseguir diamantes. Pera aí, galera. Eu tô vendo o Naro indo lá atrás. Pra onde será que ele tá indo? Será que ele tá indo pra outro lugar que tem muito diamante? Eu vou seguir ele. Vai que ele tá indo num lugar que tem um milhão de diamantes. É onde ele esconde. Pera aí, galera. Eu tô vendo alguma coisa ali na frente. Parece uma alavanca. Tem um baú. O Naro abriu um baú. Eu nunca vi esse baú na minha vida. Deve ser ali. Deve ser ali onde ele esconde os diamantes, galera. E olha, ele acabou de descer aqui pra baixo. Ele tá descendo ali, bobão. Deixa aqui todos os diamantes pra mim. Não tem nenhum diamante aqui. Pra que tem esse baú aqui, então? Eu não tô entendendo. Olha só, galera. É aqui nessa mina que é onde eu minero todos os meus diamantes. E tem também aqui, ó. Esse sistema de trilhos aqui, ó. Onde eu pego um desses carrinhos. E coloco diamantes dentro quando eu termino de minerar. E aí, galera. Quando eu ativo essa alavanca, ele vai lá pra cima pra guardar tudo num baú. Que fica lá em cima. Ué, galera. Tá vindo um carrinho aqui pra cima com um baú. Que negócio é esse? Será que tem alguma coisa dentro desse baú aqui? Meu Deus. Que tanto de diamante. É tudo meu, galera. Quebra, quebra esse carrinho. Peraí. Na verdade, ao invés de eu quebrar... Eu vou pegar e vou jogar ele lá pra trás de novo. Eu acho que o Naro faz isso daqui pros diamantes dele serem guardados nesse baú. Inclusive, já desceu até mais aqui. Nossa, eu vou jogar lá mais pra baixo de novo. Porque daí ele vai colocar mais diamantes. E quando ele jogar aqui pra cima, eu pego mais ainda. Eu já devo estar com uns 12 mil diamantes, galera. 12 mil. Aí, galera. Deixa eu só terminar de minerar mais esses dois e boa. Bom, aí eu vou jogar mais esses diamantes que eu consegui aqui, ó. Tem mais um pack aqui. Eu vou jogar esses outros blocos também. Não tô nem aí. Vamos lá. Bota tudo pra voltar. E agora, galera... Não. Vai guardar tudo lá em cima. Vai guardar todos os meus diamantes no meu baú. Olha, o Naro mandou o carrinho de novo, galera. Ele mandou. E será que ele mandou muitos diamantes de novo? Nossa, ele mandou. Ele mandou. Nossa, que tanto de diamante. E tá vindo tudo pro baú. Ah, galera, mas eu cansei de minerar agora, galera. Eu vou voltar lá pra cima pra pegar todos os meus diamantes. Ai, mas essa não, galera. O Naro tá voltando aqui pra cima. Corre logo, corre logo. Ele vai ver que eu roubei ele. Pô, galera. Eu cheguei aqui em cima agora. Deixa eu pegar aqui os meus diamantes. Não, 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 não. Cadê meus diamantes? Alguém roubou meus diamantes. Eu tinha acabado de pegar eles. Mas, galera, eu andei pensando numa coisa. O Naro tava minerando e ele tava conseguindo muito diamante. Então, um jeito muito bom pra eu conseguir diamantes também é fazendo uma mineradora automática. Pra eu fazer isso, eu preciso colocar esses slimes aqui em cima, nesse formato de L. Agora, eu coloco essa TNT aqui do lado e coloco essa cerca e esse musgo bem aqui. Aí, eu coloco mais um pouquinho de slime aqui nessa parte de trás. E calma, vocês já vão entender como que isso daqui vai funcionar. Eu só preciso terminar de fazer essa máquina colocando esse trilho e esse carrinho. Mas, agora, só falta mais uma parte, que é eu tá colocando esses blocos aqui. Aí, eu coloco um pistão virado pra cá. Coloco uma alavanca bem nesse canto. Agora, eu só preciso tá ativando essa alavanca. E olha só isso. Vai cair TNT ali. Só que a TNT que eu coloquei, ela vai se manter ali em cima. É um bug do Minecraft. Mas, com isso daqui, se eu ficar clicando e desativando um monte de vezes, vai começar a cair um monte de TNT e vai minerar sozinho. E vai encontrar um monte de diamante, galera. Um monte mesmo. Olha só, galera, já achei o meu primeiro diamante. Ele tá bem ali no canto. Eu só preciso descer lá pra pegar ele. Aê, diamantezinho, vem aqui pra mim. Nossa, com isso daqui, vai ser muito mais rápido pra eu minerar. Eu vou ativar ela de novo, pra ver se eu não encontro mais nenhuma. Vai lá, TNT. Nossa, caiu uma até aqui em cima. Mas, tá explodindo mais lá pra baixo. E olha, já apareceu mais um diamante ali. Nossa, que bom. Isso daqui vai ser facinho pra eu conseguir um milhão de diamantes. É... Pera aí, tem um problema. Essa TNT aqui, ela ainda não aprendeu a quebrar bedrock. Ah, não, galera. A mineradora chegou no limite dela. Ela não vai conseguir achar mais nenhum diamante. Mas eu tenho outro plano. Eu vou tentar ir pra vila. Porque sempre nos baús da vila tem um monte de diamante. Lá sim eu vou conseguir ficar rico. Já cheguei aqui na vila que tem pertinho da nossa casa, galera. E com certeza aqui vai ter algum diamante. Eu só preciso encontrar aqueles baús onde os villagers guardam. Será que aqui tem? Não, aqui não tem. Essa outra casa aqui é pequena. Também não tem. Talvez nessas casas aqui grandes tenham. Deixa eu ver no baú. Nossa, tem diamante. Mas só três. Três? Não faz diferença nenhuma três pra mim. Mas pera aí, galera. Eu tô vendo algum pontinho azul. O que? O Naru tá vindo aqui. Pera aí, galera. Eu acabei de ter uma ideia pra conseguir diamantes. Eu sei que o Naru gosta de fazer trocas com os villagers. Principalmente aqueles que trocam coisas por diamantes. Então, eu vou pegar e me fantasiar de villager. E aí, eu vou fingir que eu vou fazer uma troca com ele. Nossa, ele vai me dar diamantes em troca de alguma coisa. Só que no final ele não vai ganhar nada. Vem cá, ô seu villager. O que você troca? Ah, não, não. Não quero batata. Não quero esmeralda, não. Eu sei. Você só tem que trocar ruim, pelo amor. Isso, que villager que é esse aqui? Um diamante. Me dá dez diamantes. Nossa, eu vou dar um monte de villager. Toma, toma isso aqui tudo de diamante. Me dá um montão de diamante, vai. Eu cheguei aqui atrás do Naru, eu nem falei nada. E ele já viu tentar fazer troca comigo. E ele jogou um monte de diamante pra mim. E agora ele tá pensando que ele vai ganhar dez vezes mais. Só que na verdade ele não vai ganhar nada. Nossa, meu inventário tá tão cheio que eu não consigo nem pegar o resto dos diamantes. Eu vou começar a jogar lixo pro Naru. Que que é isso, villager? Eu não quero diorito, não. Não, não, não. Que que é isso, villager? Eu não quero essas coisas, não. Eu quero mais diamante. Aí, galera, eu joguei todos os lixos aqui que eu tinha. E agora eu vou meter o pé daqui. Porque eu não tenho dez vezes mais diamantes pra dar pro Naru. Devolve meus diamantes, villager. Volta aqui, villager. Ai, galera, o Naru tá atrás de mim. Deixa eu voltar a ser cadres rápido. Ai, villager, volta aqui, villager. Você tá procurando um villager, Naru? Ele foi pra aquela direção lá. Mas ele foi tão rápido que eu acho que você nunca vai encontrar ele. Esse villager foi pra longe, galera. E eu tô ficando sem diamante nenhum. Eu tô ficando pobre de novo. Eu vou ter que ir lá pro meu cofre secreto, galera. Peraí, galera. Eu ouvi o Naru falando de cofre. Que isso, que isso? Ele arrancou um avião do bolso. E agora ele tá tentando decolar. Pra ir pro cofre. Ah, não. Ele tá indo muito rápido. Eu quero descobrir onde ele esconde o resto dos diamantes dele. Com isso daqui que eu tô no inventário, eu só devo ter uns 400 ou 500 mil. Ai, mas agora ele já foi. Ele já foi. Eu perdi ele de vista. Mas peraí, galera. Será que com isso daqui eu já não consigo abrir? Ah, prisão. Ah, não. Eu não consigo abrir. Tadinho do meu gatinho. Ele tá ali dentro. Mas quer saber, galera? Eu vou ter que fazer o meu maior plano. O maior plano de todos pra conseguir diamante. Eu vou pegar, galera, e fazer uma máquina que me dá diamantes de graça. E essa máquina é tão boa que eu precisei guardar os meus diamantes aqui. Vou até guardar o resto. Pra eu ter bastante espaço no meu inventário pra fazer ela. Pra fazer ela, primeiro eu preciso vir aqui e colocar um bloco de terra. Colocar outro bloco de terra aqui. E agora, colocar essa barrinha de ferro. Aí eu venho bem aqui do outro lado. E faço a mesma coisa. Coloco terra aqui, terra aqui. E coloco essa outra barrinha de ferro. Olha só, já até apareceu outras coisas aqui do lado. Só que eu não preciso delas. Na verdade, o que eu preciso é tá clicando com esse item bem aqui. E olha só, ele tá se conectando, galera. Ele tá se conectando. Vai, conecta, conecta. E olha só, galera. O que que vai acontecer quando eu clico do outro lado? Vai aparecer uma mega esteira gigante. Essa esteira aqui vai ser por onde vai passar os diamantes. Só que ainda não tem diamante nenhum. E a esteira ainda nem tá girando, né? Pra aparecer diamante, eu preciso colocar esse item bem aqui no meio. Agora, eu venho desse outro lado. Coloco esse motorzinho. E coloco ele pra girar bem rápido. Olha só, desse jeito, ele fica carregando qualquer item. Que passar aqui em cima. Ó, eu vou jogar até um baú aqui pra mostrar pra vocês. O baú, ele vai sendo puxado. E vai atravessando tudo isso daqui. E aí, quando ele chega aqui no final, ele é jogado pra cá. Vai acontecer a mesma coisa com os diamantes. Só que ao invés dele ser jogado aqui pro meio do nada. Eu preciso colocar um baúzinho aqui. E tá colocando esses funis. Agora, qualquer item que for jogado pra cá vai direto pro baú. E agora, pra tá aparecendo os diamantes aqui. E virar uma máquina de diamante infinito. Eu preciso vir aqui nesse canto. E agora, tá colocando essa máquina bem aqui. Vai ser ela que vai gerar os diamantes. Eu só preciso fazer duas coisas. A primeira é colocar esse motor aqui pra ela tá girando. Desse jeito, eu vou até colocar ela pra gerar mais rápido. E cair mais diamantes. Aí, nessa velocidade aqui tá boa. Agora, eu volto pra cá. Pego só um diamante. E jogo dentro da máquina. Pra ela entender que eu quero que ela gere diamantes pra mim. E nossa, olha a galera, tá funcionando. Nossa, olha o tanto de diamante que tem aqui. A esteira não tá nem dando conta de pegar tudo. Ela tá tentando pegar várias de uma vez. Eu vou deixar ela mais rápido. Eu vou deixar ela mais rápido. Porque daí ela vai conseguir levar muito mais por vez. Olha só a velocidade que ela tá indo. Nossa, galera. Essa máquina aqui é muito boa. Deixa eu ver o tanto que já tem aqui no baú. Meu Deus, eu deixei ela tão rápida que ela tá jogando até do outro lado. Eu preciso colocar um funil aqui. Aí, agora sim. Agora sim, com esse funil vai tá indo tudo pro baú. Meu Deus, olha o tanto que tem no meu inventário. E o melhor de tudo é que essa máquina aqui não para. Eu posso deixar ela funcionando por um ano. Só que, galera, desse jeito vai demorar muito. Eu tô com uns 600 ou 700 mil diamantes. E pra aquela máquina funcionar bem, ela precisa de tempo. E eu não tenho tempo. Eu preciso salvar o meu gato. Então, quer saber? Eu tive um plano pra conseguir todo o resto do diamante de uma vez só. Eu vou pegar e vou derrotar o Naru. Pra ele ficar sem diamante. E aí, ele vai precisar voltar pro cofre dele. E aí, eu sigo e descubro onde é. E pego tudo pra mim. Deixa eu chegar aqui de fininho, então. Pra ele não sair correndo. Nossa, como é bom ser rico, galera. Olha como é bom ser rico. Toma, toma, toma. Eu vou acabar com você, Naru. Ai, o que tá acontecendo? Ai, ai, para, para. Toma. Derrotei, derrotei. E agora ele vai ficar sem diamantes nenhum. Vai ficar sem diamantes, ficar sem diamantes. Você vai ver. Só eu vou no meu cofre e vou pegar mais diamantes. Olha, galera, deu certo. Ele tá indo pro cofre dele. Agora eu só preciso seguir o Naru. Porque agora eu consigo. Ele tá indo a pé. Ele não tá indo mais de avião. Nossa, galera, eu tô andando há um tempão. E até agora eu não cheguei nesse cofre. A gente andou mais de 10 mil blocos. E agora tá subindo essa montanha. Eu acho que não existe cofre nenhum. Peraí, é o cofre. O Naru tá ali na frente dele. Eu acho que ele vai abrir o cofre. Ele tá colocando uma senha, eu acho. Ele tá batendo. E olha, abriu. Abriu o cofre. Mas, galera, se eu entrar ali o Naru vai me ver. E é capaz dele me matar. Eu tô até vendo um machado ali. Ele tá pegando as coisas. É, melhor eu não ir ali, não. A minha sorte foi que eu peguei e trouxe essa poção de invisibilidade. Agora eu vou jogar ela na minha cabeça. E agora eu vou conseguir entrar nesse cofre sem o Naru me ver. Ai, galera, peguei aqui uma armadura, umas ferramentas. Eu não vou pegar diamante por agora, não. Porque não precisa. Mas agora, galera, eu vou embora. Porque esse aqui é o melhor cofre do mundo. Ninguém consegue entrar nesse cofre. Somente eu. Eu vou até fechar esse cofre. Galera, o Naru, ele me prendeu aqui dentro do cofre. Ele nem percebeu que eu tava aqui. E agora que o efeito da poção acabou, eu posso tá pegando todos esses diamantes pra mim. Nossa, eu vou ficar rico. Será que dentro desse baú? Meu Deus, olha o tanto de diamante. O Naru tem muito mais que um milhão de diamantes aqui. Eu vou levar tudo pra casa. Vai ser tudo meu. Quebrei tudo aqui, galera. E agora só falta esse último bloco. De diamante. Quando eu quebrar ele, eu vou chegar num milhão. Então, 3, 2, 1, bloquinho de diamante. Vem pra mim. Peraí, que som é esse? Por que que aconteceu um som? Meu Deus. Olha a minha skin. Eu ganhei roupa de rico. Agora eu tenho até colar e pulseira de diamante. E agora, galera, eu vou tá conseguindo vir aqui. E salvando o meu gato. Olha, a porta abriu. E agora vem aqui, gatinho. E o melhor de tudo é que agora essa casa do Naru vai virar a minha. Minha cabeça, minha cabeça sai da minha casa. É, você não reparou nada não, Naru? Olha onde a sua cabeça foi parar. Não, não, não. Por que minha cabeça não é essa casa suja e feia? Ei, você não percebeu como você tá? Ah, não, não, não. Eu fiquei pobre. Cadres, por que que eu tô assim, Cadres? E por que que você tá todo cheio de skin de diamante? É porque agora eu tenho um milhão de diamantes, Naru. E você não tem mais nada. Eu roubei tudo que você tinha. Olha, sério, a música tá me roubando. Cadres, vem aqui, Cadres. Volta aqui. Você me paga, devolve meus diamantes. Ai, galera, o Naru descobriu tudo. Mas agora eu vou colocar o meu avião. E vou dar o fora daqui. Fica aí com essa casinha de terra agora, Naru. Fica aí. Cadres, volte aqui, Cadres. Adeus, eu vou ir agora pra uma vila de rico. Ah, pelo menos ele deixou aqui a máquina que cria diamante infinito. Ah, não, tá atrapando terra. Nesse vídeo eu virei milionário. Mas pra isso eu precisei trabalhar muito. Eu virei cozinheiro, viaji de avião e até fui pra lua. Vocês nem vão acreditar em quem eu conheci. Nossa, que noite horrível. Eu não aguento mais dormir nesse chão duro. Eu sou tão pobre que eu moro numa casa de terra e não tenho nem comida. Eu não aguento mais viver assim. Quer saber? Hoje eu vou virar milionário. E pra começar eu preciso de um pouco de dinheiro. Então eu vou sair na rua perguntando se alguém pode me ajudar. Oi, moço, você tem dinheiro pra me ajudar? Ai, ele me ignorou. Ei, moço, você pode me ajudar com algum dinheiro? Eu só tenho uma moeda. Qualquer dinheiro ajuda. Toma aqui. O que é aquilo ali em cima? Pra que serve aquela barra? Eu preciso conseguir 10 reais pra descobrir. Com essa moeda que eu consegui, eu vou comprar alguma coisinha naquela vendinha. E aí eu vou revender por 10 reais. Oi, Tigui, o que você tá fazendo aqui? Ah, opa, Cadres. Eu tô trabalhando aqui. E você? Por que você tá todo sujo desse jeito? Eu entrei nesse servidor hoje, então eu ainda sou muito pobre. O que é a coisa mais barata dessa loja? Hum, deixa eu ver. A coisa mais barata dessa loja é aquele biscoito ali. Ele tá custando 5 pilas. 5 reais? Mas eu só tenho 1 real. Hum, sinto muito, Cadres. Aí eu não posso fazer muita coisa. Ah, vai, Hurt. Que ajuda o seu amigo. Tá, calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá bom, beleza. Vai, eu vendo ele por 1 real. Sério? Sim, é todo seu. Ele já tava vencido mesmo. Você vai me vender um biscoito vencido? Cadres, você vai querer ou não? Ai, tá bom, anda logo esse biscoito. Eu preciso ir, Hurt. Obrigado. Agora eu só preciso encontrar alguém pra me pagar 10 reais por isso. Mas quem que vai pagar 10 reais num biscoito? Ei, você, quer comprar um biscoito? Biscoito? Eita, quanto? Tá baratinho, só 10 reais. 10 reais? Esse biscoito é feito de ouro? Na verdade, esse biscoito é especial. Especial por quê? Porque ele tá vencido... Ele venceu a competição anual dos biscoitos, é isso. Competição anual dos biscoitos? Eu nunca vi falar disso, mas parece interessante. Eu vou comprar. Nossa, tá bom. Tá aqui seu biscoito. Olha, agora eu fiquei limpo. Dessa vez eu preciso conseguir 50 reais. Mas eu não consigo arrumar um trabalho nessa situação. Eu vou ter que me virar na rua sozinho. Dentro dessas lixeiras deve ter alguma coisa que pode me ajudar. Dentro dessa não tinha nada de muito interessante. Eu vou dar uma olhada naquela outra. Pera, eu tive uma ideia. Eu posso tentar reciclar esse lixo todo. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com ele. Com esse tronco eu consigo fazer uma crafting table. E com essa crafting table eu consigo fazer ferramentas. Tipo uma espada e um arco pra eu vender. Agora eu só preciso encontrar alguém pra vender isso daqui. O que esses mobs estão fazendo aqui essa hora? Eu vou pegar eles de surpresa. Fique calmo. Você vai encontrar outro arco. Mas aquele era o meu arco favorito. Nossa, parece que aquele esqueleto perdeu o arco dele. É a minha chance de vender o que eu fiz pra ele. Oi, por acaso ninguém aqui quer comprar um arco, não? Você disse arco? Eu quero, me dá, vai. Calma lá, também não é assim. O arco tá 25 reais. Toma, toma, toma tudo. Toma aqui seu arco. Por acaso você não teria uma arma pra mim também? Eu tenho aqui uma espada pra você. Custa só 25 reais. Eu vou comprar. Mas fique sabendo que isso é um roubo. Olha, agora eu tô com roupas novas. E eu ainda ajudei dois mobs. Agora que você tem um novo arco, a gente pode voltar e atacar a cidade. É verdade. Vamos matar todos aqueles villagers. É, eu acho melhor eu cortar essa parte do vídeo. Agora que eu tô com roupas novas, eu posso arrumar o meu primeiro emprego. E eu já sei o que fazer. Eu vou limpar a casa das pessoas. Eu já tô aqui na vendia do Hurtig pra comprar os meus primeiros equipamentos. E aí, Cadre, já voltou? Ah, oi, Hurtig. Dessa vez eu preciso de uma pá e de uma picareta. É pra já, meu amigo. Ó, essas duas aqui ficam por apenas 25 reais. 25 reais? Ah, me desculpa, mas eu não posso fazer nada. É o preço. Ai, tá bom, toma. Agora eu só preciso encontrar alguém que precise de uma casa limpa. Por acaso você falou que limpa a casa das pessoas? Sim, eu limpo essa casa toda por 50 reais. O preço não importa, eu sou muito rico. Eu só quero que você limpe a minha casa. Nossa, será que ele vai me dar muito dinheiro? Fechado, me mostra onde é a sua casa que eu faço tudo. É, essa aqui é a minha casa, já pode começar. Nossa, essa casa tá um lixão. Quanto tempo faz que ele não limpa ela? Tem um baú aqui atrás da parede. Será que é errado eu ver o que tem dentro? Ah, só tem um livro aqui, mas por que ele tá escondendo isso? Planos malignos? O que o balardida quer fazer? O que você tá mexendo aí? Na, 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 nada não, nada. Eu já acabei de limpar a casa. Não tem nada que te interesse aqui, você já pode ir embora. Mas você ainda não me pagou. Ah, tinha até esquecido, tome aqui. Tá esperando o quê? Pode ir. Você só me deu 5 reais, o nosso combinado era 50. Eu não me lembro de ter combinado nada. Mas eu lembro muito bem. Você não merece meu dinheiro, você é pobre. Eu acho melhor você sair daqui, ou... Ou o quê? Ou meus seguranças vão acabar com você. Você vai ver, eu ainda vou ficar bem mais rico que você. Boa sorte. Ai, aquele livro era muito suspeito. O balardida tá tramando alguma coisa, que eu ainda vou descobrir. Mas por enquanto eu vou encontrar uma outra casa pra eu limpar. Será que o dono dessa casa precisa de uma limpeza? Opa, e aí, Cadres? Eld, eu não sabia que essa casa era sua. Ah, eu comprei ela ontem, mas ainda tá uma bagunça. Porque eu não tenho tempo pra limpar. Eu posso limpar sua casa por 50 reais. É sério? Tá, então você já pode começar. Ok, e a sua casa vai ficar brilhando. Nossa, tem até aranhas aqui. Como o Eld consegue viver nessa casa... Ai, eu terminei de limpar a casa. Que o Eld pode chegar a qualquer momento. Nossa, pera. Parece até outra casa, tá perfeita. Eu nunca vi a minha casa tão limpa antes. Cadres, sério, bom trabalho. Ó, tá aqui o seu pagamento. Espera, Eld, você me deu 100 reais, mas a limpeza era só 50. Nossa, eu nem tinha visto, eu te entreguei dinheiro a mais. Muito obrigado por me avisar, Cadres. Pela sua honestidade, eu vou te dar mais 30 reais. Só porque você foi uma pessoa boa e devolveu o dinheiro. Nossa, muito obrigado, Eld. Pro meu próximo emprego, eu vou precisar de um carro. Porque eu vou ser entregador de comida. Então, eu já vim aqui na loja pra comprar um. Bom dia, você precisa de ajuda? Eu preciso de um carro muito rápido. Eu sei o que você está procurando. Esse é o carro mais melóis do mundo. Nossa, ele é muito lindo, eu vou comprar. Certo, ele custa 5 milhões. 5 milhões? Mas eu só tenho 100 reais. Bem, nesse caso eu só tenho um carro pra você. Esse carro aqui custa 100 reais. Ah, eu vou comprar esse mesmo, tá aqui o dinheiro. O carro é seu. Eu tenho no meu celular um aplicativo de entregas. E aqui tá dizendo que tem um restaurante perto precisando de entregador. É pra lá que eu vou. Já tô aqui no restaurante, agora é só pegar as entregas. Oi, você deve ser o novo entregador, né? Sou eu mesmo. Que ótimo, eu já tenho 3 entregas prontas pra você, bem ali naquele baú. Ok, eu vou fazer essas entregas tão rápido como um raio. A primeira entrega é pra um tal de Peter. E ele mora logo ali na frente. Ai, finalmente meu novo traje chegou. Traje? Que traje? Eu vim entregar seu lanche. Traje? Não, não, eu não disse traje não. Tá bom. Que cara mais estranho. Bom, tá aqui o seu lanche. Muito obrigado. A segunda entrega é naquela casa ali. Oi, meu benzinho. Me pegou de surpresa, hein? Eu não esperava sua visita hoje. Não, moço, você deve ter se confundido. Eu vim pra te fazer uma entrega. Você trouxe presentes? Nossa, que amorzinho. Entra, meu filho, entra. Eu fiz biscoitos. Eu acho que não tem nenhum problema parar o trabalho pra um lanchinho, né? Ai, eu tava morrendo de saudade do meu netinho. Então, é que eu não sou seu neto. Claro que é, bobinho. Brincalhão como sempre. Come esses biscoitos, vai. Eles acabaram de sair do forno. Nossa, tá uma delícia, vovó. Eu sabia que ia gostar. Bom, agora eu tenho que ir. Foi bom passar um tempo com você. Ah, mas já? Tudo bem. Vai pela sombra, meu netinho. Eu vou deixar a sua entrega aqui na mesa. Tchau. A terceira entrega é naquela casa. Mas pra eu chegar nela, eu preciso passar por um parkour em cima da lava. Calma, o que tem escrito ali naquela placa? Eu tive que dar uma saída e ativei o meu parkour de segurança. Atravesse o parkour e deixe minha entrega no meu baú, por favor. Nossa, eu não achei que trabalhar de entregador ia ser tão desafiador. Isso parece meio perigoso. Mas eu preciso cumprir o meu trabalho do jeito certo. Aê, consegui. Agora é só colocar no baú. Aê, entrega feita. Caramba, já voltou? Eu disse que eu ia ser rápido como um raio. Você é o meu melhor entregador, cara. Eu vou te subir de cargo aqui no restaurante. Sério? Claro. Agora você vai ser o nosso chefe de cozinha e também o nosso balconista. Toma aqui o seu pagamento. Chefe de cozinha? Que legal. E olha, eu até troquei pra uma roupa de cozinheiro. E já tá chegando o meu primeiro cliente. Oi, eu quero um lanche completo e um refrigerante. Ok, eu vou ali preparar o seu lanche. O seu pedido tá pronto. Ah, obrigado. Opa, bom dia. Eu vou querer um lanche completo e o momento tá frito. Ok. Ah não, acabou os lanches. Eu vou precisar fritar mais carne. Baconista! Oi, desculpa a demora. Tudo bem, eu quero um hambúrguer sem carne, porque eu sou vegetariano. Certo, eu vou preparar e eu já te trago. Aí, o seu pedido tá pronto. Mas esse lanche não é vegetariano. Ai não, eu entreguei o pedido com carne pro cliente vegetariano. É sim, claro que é. É que essa é a nossa nova invenção de carne. É tão igual que tem até o cheiro. Tem certeza que aqui não tem carne? Absoluta. Mas será que ele vai descobrir... Que cheiro de queimada é esse? Ah não, eu esqueci uma carne no fogo. Meu Deus, eu tô pegando fogo, você precisa apagar isso. A culpa disso é sua, você me abandonou aqui sozinho. Eu só vou apagar o fogo se você me pagar mil reais. Tá bom, tá bom. Olha, apareceu um frasco de água no meu inventário. Eu evoluí pra um bombeiro. Agora eu posso apagar o fogo da cozinha. Você conseguiu, ainda bem. Agora você pode voltar ao trabalho. Eu não quero. Como assim? Eu me demito, agora eu quero ser bombeiro. Eu vou dar uma volta pela cidade pra ver se alguém precisa da minha ajuda. O que foi isso? Viu daquela direção. É melhor eu ir olhar. A explosão parece estar vindo daqui. Tem alguém ali precisando de ajuda. O que aconteceu aqui? Não aconteceu nada. Claro que aconteceu. A cidade inteira ouviu uma explosão. Eu te dou 10 mil reais e você esquece que aconteceu isso, certo? Ai, essa história tá muito estranha. Eu preciso investigar isso melhor. Que lugar mais assustador. O que será que causou essa explosão? Pera, tem um livro aqui. Parece muito com o livro que eu encontrei na casa do Balardida. Deixa eu ler ele. Com essa máquina eu vou poder encolher a lua e roubar ela pra mim. Assim eu serei o homem mais rico do mundo. Ele quer roubar a lua. Eu não posso deixar ele fazer isso. Ai, mas droga, ele fugiu. E o pior de tudo é que eu não sei quem é ele. Alô? Alô, eu tô falando com o Cade. Isso, sou eu mesmo. Você tá convidado pra participar da final da Copa do Mundo no Catar. Convidado pra Copa? Mas eu nem sou jogador de futebol. Pera, eu tô usando uma roupa de jogador de futebol? Mas como que eu vou ir até o Catar? Tem um avião de esperando perto da prefeitura. Tá bom, eu tô indo. Nossa, ele é enorme. Eu nem acredito que eu vou viajar pra outro país. E nossa, aqui dentro é maior ainda. Eu nunca andei de avião. Senhoras e senhores passageiros, fiquem em seus atentos e apertem os cintos, pois estamos prestes a decolar. Ai, olha, o avião já tá subindo. Eu tô muito ansioso pra chegar no Catar. Eu tô atrasado pro jogo. Ah, não. O jogo já tá nos pênaltis. Ai, eu não acredito que eu errei esse chute. Uhul, que golaço. Ah, não. A Argentina marcou um ponto na nossa frente. Aí, conseguimos empatar o jogo. Mas quem fizer o próximo gol, ganha a Copa do Mundo. O time da Argentina tá muito bom. E com certeza eles vão acertar o gol. Então, eu tive uma ideia. Eu só preciso usar esse comando e ficar invisível. E agora ninguém me enxerga. Eu vou entrar na frente da bola quando ele chutar. E desse jeito ele não vai conseguir fazer o gol. Esses brasileiros não estão com nada. Essa Copa é nossa. Eu já tô aqui posicionado pra defender esse gol. Aí, consegui defender. Agora é minha vez de bater o pênalti. E esse é o chute decisivo. Ai, será que eu vou conseguir fazer o gol? Aí, consegui. Eu fiz a seleção ganhar a Copa do Mundo. Agora eu preciso voltar pro Brasil e contar isso pra todo mundo. Aquele é o presidente? Então você é o tão famoso Cadres. Eu não sou famoso. Claro que é. O Brasil todo viu o gol que você fez. Eu vim até aqui pra te premiar por isso. Eu vou ganhar um prêmio? Claro. Eu quero que você seja o meu vice-presidente. Não é possível. Isso é alguma trollagem? Mas é claro que não. Eu tomo aqui o seu agradecimento por trazer o Hexa pro Brasil. Alguém me bate? Isso só pode ser um sonho. Ai, eu tava brincando. Mas o que um vice-presidente faz? Eu tenho uma palestra pra ir amanhã. Mas eu vou estar ocupado levando minha avó na aula de Karatê dela. Então, eu preciso que você vá no meu lugar. Mas o que eu vou falar lá? Você só precisa criar novas leis que as pessoas gostem. Ai, eu não sei se eu consigo. É muita coisa pra mim. Você vai conseguir sim. Porque se as pessoas gostarem, eu vou te dar 500 mil reais. 500 mil reais? Isso é muito dinheiro. Tá bom, eu vou conseguir. Que ótimo. Bom, eu preciso ir. Mas antes, eu preciso te dar isso. Mas o que é isso? Isso é um dispositivo que te deixa ver todas as câmeras do mundo. Agora eu vou indo. Boa sorte. Até amanhã. Nossa, que incrível. Será que eles já foram? A polícia tá atrás de mim só porque eu usei construção pronta. Ah, é só o Atos se escondendo da polícia de novo? Hum, eu tava pensando aqui. Eu acho que não vai ser mal pra ninguém se eu pegar apenas algumas coisinhas no criativo, né? Já que não tem ninguém observando aqui por perto, eu vou aproveitar. Hihi, eu tô ficando aí rico. Eu não acredito. O Hurt que tá trapaceando. Ah, só tem gente mentirosa nesse mundo. Peraí, olha só. Aquele é o vilão que quer roubar a lua. Será que tem alguém aqui por perto? Do jeito não tem ninguém. Até que enfim, posso tirar esse disfarce. Peraí, o vilão era o Balardida esse tempo todo. Eu sabia que aquele livro era familiar. O meu foguete já está quase pronto. E logo, logo, aquela lua vai ser minha. O Balardida tá construindo um foguete pra ir pra lua. Mas eu tenho um plano pra impedir ele. Só que pra isso eu preciso de muito dinheiro. E eu já sei como conseguir esse dinheiro. Eu passei a noite toda pensando em leis que as pessoas iriam gostar. E eu já sei exatamente o que elas querem. Ai, mas será que vai dar certo? Oi, pessoal. O presidente tinha um compromisso muito importante. Então eu vim aqui no lugar dele. Nós queremos o nosso presidente. Calma, pessoal. Eu sei exatamente o que vocês querem. Por isso eu trouxe novas leis que vão animar todos vocês. Então fala logo, chega de enrolação. A primeira lei que eu vou colocar no nosso país é que a partir de hoje as construções prontas estão liberadas. Aê, 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 aê. Vocês não podem mais me prender. Não estou ouvindo o nosso vice-presidente. Eu sou um homem da lei. Nossa, quanta gente ficou feliz com essa notícia. Eu acho que vocês não estão preparados para a próxima lei. Porque ela é a melhor de todas. E tem coisa melhor que usar a construção pronta? A partir de agora eu declaro que está liberado usar criativo. Mas só quando for feriado. Ah, quer saber? Esse presidente ainda não está com nada. Eu vou continuar usando criativo todo dia. Cadres é o melhor. Cadres é o melhor. Alô? Cadres, isso foi incrível. Eu estou vendo tudo pela televisão. E estão todos amando. Ah, obrigado, presidente. Eu faço tudo pelo nosso país. Na verdade, eu só quero ganhar o dinheiro. Como prometi, eu estou mandando um pick de 500 mil reais agora. Até mais. Olha, a minha barra de progressão já está cheia. E agora eu virei um cientista. Eu preciso ir para um laboratório e ganhar mais dinheiro. Antes que o Balardida consiga chegar na lua. Eu já cheguei aqui no laboratório. E agora eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer aqui. Oi, você deve ser o novo cientista, né? Sou eu mesmo. Quem é você? Eu sou o Antônio Esterco. Eu vou te ensinar como trabalhar aqui. Antônio Esterco, que nome mais bobo. Aqui é a sala onde a mágica acontece. Já faz anos que os cientistas estão fazendo testes para descobrir como fazer uma poção de levitação. E o cientista mestre está oferecendo um milhão de reais para quem descobrir a fórmula. Nossa, um milhão é exatamente o que eu preciso. Mas como você é novo aqui, você vai ficar com o trabalho mais fácil. A sua única função é lavar a louça do laboratório. Lavar a louça? Mas eu sou um cientista. Mas todos os cientistas começam lavando a louça. E depois se tornam grandes cientistas. Antônio! Eu preciso ir. Boa sorte com a louça. Eu não vou lavar a louça coisa nenhuma. Eu vou descobrir como faz essa poção. Nossa, aqui tem muita coisa. Eu acho que se eu pegar esse olho de aranha e fazer uma poção com ela, vai dar certo. Nossa, fiz uma poção verde. O que será que ela faz? Ai, 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 ai. Era uma poção venenosa, não de levitação. E se eu misturar todos os ingredientes, o que será que acontece? Eu vou jogar todos os ingredientes nesse caldeirão. E misturar tudo para fazer uma super poção. Eu não acredito. O nome dela é poção de levitação. Aí eu descobri como faz a poção. Aconteceu mesmo o que eu acabei de escutar. Conseguiram fazer uma poção de levitação? Sim, eu consegui. Me dê, me dê. Isso é fascinante. Toma aqui o seu pagamento. Eu consegui. Agora eu ganhei uma armadura de super herói. Mas me fala, qual é a receita para essa poção? Na verdade, eu nem me lembro como que eu fiz. Ah não, deve ser o barulho do foguete e do balardida. Eu preciso salvar a lua. Do que esse maluco está falando? Agora que eu tenho essa armadura de super herói, será que eu vou conseguir voar até a lua? Nossa, essa armadura é incrível. Eu estou indo muito rápido. Nossa, eu realmente consegui chegar na lua. E a vista daqui é muito bonita. Mas não foi por isso que eu vim aqui. Eu preciso parar o balardida. E falando nele, onde será que ele está? Ai, ai, quem que está me batendo? Tarde demais, Cadres, porque eu já tenho essa bazuca encolhedora que vai encolher a lua. Assim que eu apertar esse botão. Você não pode encolher a lua, balardida. E quem vai me impedir? Eu vou te impedir. Primeiro você vai ter que me pegar. Ah, volta aqui. O que será que essa armadura consegue fazer? Eu consigo ficar super rápido. Calma, Cadres. Para, 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 para. Ah, não. Eu deixei minha bazuca cair no chão. Ah, quem que está no poder agora? Calma, Cadrinhos. Vamos conversar. Que conversar o quê? Eu vou te deixar do tamanho de uma formiga. Ah, olha o seu tamanhinho. Você está muito engraçado. Ah, para com isso. Você deveria ter medo de mim. Medo de uma coisinha dessa? E quer saber, você já causou problemas demais. Está na hora de voltar para casa. Vamos. Eu sabia que podia confiar em você, garoto. Calma aí. Você também conhece ele? Claro. Eu trabalho com ele no laboratório. Não. Você deve estar confundindo. Esse aí é o entregador. Eu não estou entendendo mais nada. Antônio Sterco, Peter, vocês são heróis. Pelo jeito ele conhece nós dois mesmo. Nós vimos tudo. E viemos te convidar para fazer parte dos Vingadores. É claro. Eu aceito. Que ótimo. E também tome esse dinheiro como agradecimento por salvar a lua. E foi assim que eu fiquei milionário no Minecraft. Ah, e você Hulk? Também é alguém que eu conheci? Hulk, esmaga. Ah, eu acho que não. Hoje a gente vai jogar O Mestre Mandou. Eu vou ser o mestre e tudo que eu mandar vocês vão ter que fazer. Ah, tá bom. Mas depois vai ser a minha vez de ser o mestre. Tá bom, mas olha, o jogo começa agora. O que você vai mandar a gente fazer, Carlos? Na verdade, é um de cada vez. E o primeiro é você, Naru. Eu mando você roubar a maquiagem da sua namorada e tá usando ela. O quê? Mas maquiagem? Mas eu vou ficar muito engraçado. Vai logo, Naru. Ah, tá bom, Cadres. Essa daqui é a casa da minha namorada. O lugar que ela guarda a maquiagem fica bem ali. Eu preciso entrar sem ela me ver. Ela tá ali na frente da porta. Então, eu vou vir pelos fundos. Vai logo, Naru. Fica quieto, senão ela vai escutar. O quê? Eu não tô te escutando. Fica quieto, Cadres. Ela vai escutar. Hã, Naru? O que você tá fazendo por aqui? É, é, eu... Eu vim... Eu vim falar com você porque o Atos tá te chamando, isso. O Atos? Mas o que ele quer? Eu nunca conversei com ele. Ele quer te dar diamantes. Vai lá, você não pode perder isso, né? Nossa, aí eu vou ficar rica. Aí eu tô indo. Ufa, essa foi por pouco. Mas eu preciso ir rápido. Porque logo ela vai perceber que era tudo mentira e eu ia voltar pra casa. Eu vou quebrar essa parede aqui porque aí eu vou estar direto na maquiagem. Muito obrigado por você querer me dar esses diamantes. Diamantes? Que diamantes? Ué, o Naru falou que você ia me dar diamantes. Ha, ha, ha. Até parece. Ai, droga. Ele mentiu pra mim. Aí eu vou voltar pra casa. Ai, boa, quebrei. Agora é só pegar a maquiagem e passar em mim. Tô passando, tô passando. Acho que já passei e o batom já quebrou. Mas eu tô com tanta vergonha que eu nem quero ver no F5. Ah, eu só vou mostrar pro Cadris. Naru, que raiva te voa... Ha, ha, ha. Que que é isso, Naru? Que cara é essa? Ai, droga. Minha namorada me viu. E aí, tá rindo de mim? O que ele tá horrível? Quer saber? Eu não vou nem me responder. Eu só vou aí mostrar logo pro Cadris. Ai, o Naru tá muito engraçado. Cadris, pronto. Tô de maquiagem. Ha, ha, ha. Ah, Naru, você ficou horrível. Não sabe passar maquiagem mesmo. Ah, para de rir. Eu nunca passei isso. Mas agora é a vez eu mandar no Atos. O que você vai mandar eu fazer, Cadris? Você vai ter que usar roupa de banho. Quê? Ah, não. Eu vou ter que ficar só de cuequinha? Isso, vai lá se trocar, Atos. Eu não vou, que vergonha. Você sabe o que acontece com quem não cumpre os desafios, né? A pessoa vira um peixe pra sempre. Ai, nossa. Eu não quero virar um peixe. Eu vou vestir minha roupa de banho. Tá bom. Nossa, isso vai ser muito engraçado. Que vergonha. Eu não queria entrar nessa roupa. Ela é muito feia. Mas tá, já vesti. Agora eu vou sair ali pra mostrar pra ele. Tô saindo, Cadris. Se prepara. 3, 2, 1. Saí. Ha, ha, ha. Essa é sua roupa de banho. Pera, tem um rasgo aqui na sua cueca, Atos. Você usa cueca rasgada. Ai, droga. Era pra ter pego a nova. Mas agora é minha vez, Cadris. Eu vou virar o mestre. E tudo que eu mandar, você e o Naru vão ter que fazer. O quê? Mas eu ainda não terminei. Eu tenho uma lista do que eu quero mandar vocês fazerem. Se eu quero mandar você peidar no encontro, Atos, e o Naru beijar um villager. Depois você vira mestre de novo e pede aquelas coisas. Mas agora é minha vez. E o primeiro que eu vou desafiar é o Naru. Ah, por que eu que tenho que ser sempre o primeiro? Naru, eu vou te mandar fazer duas coisas. Ah, que azar. Uma já é ruim. Imagina duas. Mas fala o que é. A primeira é a mais leve. Eu quero que você me dê todos os seus diamantes. O quê? Todos eles? Ah, mas eu demorei um mês pra conseguir juntar tudo. Não tô nem aí. Passa pra cá. Tá bom. Toma tudo. Agora é a segunda coisa que eu vou mandar. E ela é muito pior. Ai, o que é? Fala logo. Eu quero que você saia gritando na frente da casa dos nossos amigos. Eu sou feio e burro. Ah, não, não, não. Que vergonha. Eles vão pensar que eu virei maluco. Não tô nem aí. Vai lá. Aí, já tô na vila deles. Ai, que vergonha. Mas vamos lá. Eu sou feio e burro. Eu sou feio e burro. O que é isso? O Naru ficou doido. Tá gritando igual um maluco. O que o Naru tá fazendo? Que bom que você sabe que ele é feio e banho. Eu sou feio e burro. Eu sou feio e burro. Eu sou feio e burro. Eu fui passar por tudo. Agora é vez de eu mandar e você, Cadres. Ai, tá bom. Mas não manda algo muito pesado, tá? Lembra que a gente é amigo. Eu quero que você cante uma música romântica pra sua namorada. Quê? Atos, eu não sei cantar. Não tô nem aí. Isso vai ser muito bom. Ai, a casadela é essa. Mas que música romântica eu posso cantar? Eu não sei nenhuma. Ai, eu vou ter que improvisar. Cadres. Nossos olhos se encontram. Os corações se apaixonam. Ai, de pouco. O amor eterno começou. E aí você cagou. Não, não, não. Cagou não. Eu falei errado. Meca, que nojo, Cadres. Você é um porco. Isso sim. Sai daqui. Ai, que raiva. Eu sabia que eu não ia conseguir cantar direito. Ah, seu cagão. Ah, fiquem quietos. Agora é minha vez de ser o mestre. Ah, tá bom. Mas depois vai ser eu de novo. Ah, tá bom, tá bom. Mas o primeiro que eu vou mandar é no Atos. Ah, Naru, vai com calma. Calma. Você lembra o que você mandou eu fazer? Atos, eu quero que você ligue pra algum número aleatório. E fale, eu te amo, mas tem que ser aleatório. Mas e se não cair a Atos? Eu vou ter que falar pra outra pessoa que eu amo ela. Até se cair em um dos nossos amigos? Sim. Olha, vai passando os contatos e quando falar para, você para e a pessoa que cair, você precisa ligar. Ai, tá bom, tô passando. Hum, acho que ainda não. Ai, não tava perto da Atos. E agora passou ela e tá mostrando os meus amigos. Atos, para. Agora. Ah, não. Caiu o Eld. Você vai ter que ligar pro Eld e falar que amo o Eld. Ah, ele vai pensar que eu tô apaixonado por ele. Ah, para de enrolar e liga logo. Tá bom, eu tô ligando. Oi, Atos. Como que você tá? É, oi, Eld. Eu tô bem. Ah, tá bom, é. Mas por que você me ligou? É que eu, eu, eu te amo. Olha, para de bolhaçada, Atos. Eu tava pensando que era alguma coisa séria e você fica aí querendo me trollar. Olha, Naru, ele não tá acreditando. Eu não posso fazer nada. Eu mando você fazer ele acreditar. Você tem que dar um jeito. Ai, tá bom. Eld, é verdade, sabe? Na verdade, eu gosto do seu, do seu... Ah, eu não gosto nada dele. Ele é muito feio. Inventa alguma coisa aí. Tá bom, Eld. Então, eu gosto do seu olho azul. Eles são lindos. Ah, é sério? Meu olho azul. Ah, ele é bonito mesmo. Mas não sei, não. Ainda acho que você tá mentindo pra mim. Não, claro que não. Fala alguma coisa que ele faz que você gosta. Eu até gosto de quando você faz as tarefas de casa pra mim, só pra não apanhar. Não, isso não. Fala outra coisa. É, tarefa de casa não. Eu quis dizer quando você joga esconde-esconde comigo. É isso. Você é muito legal. Nossa. Ah, tá bom, então. Olha, eu acredito, tá? Só que eu tenho uma namorada. Ai. Eu amo muito ela, então tchau, Atos. O Eld de Gão, fora. Fica quieto, Naru. Eu não amo ele coisa nenhuma. Eu só falei isso porque você mandou. Agora é sua vez de fazer o que eu mandar, Cadris. Nossa, eu já sei algo perfeito pra você. O que você vai mandar eu fazer, Naru? Eu vou mandar duas coisas. Primeiro, eu quero que você só emite uma galinha. Não pode falar nada. Ah, tá bom. Pó, 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 pó. Isso é muito bom. Mas tem como ficar melhor. Eu vou fazer o meu segundo pedido. Pó, pó, pó. Eu mando você ir falar com a sua namorada falando desse jeito. Pó, tá bom, pó, pó. Olha, ela tá ali na frente. Vai lá falar com ela. Pó, pó, pó. Pó, 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 pó. Cadris, tá tudo bem com você? Eu juro que escutei você imitando uma galinha. Pó, pó. Pera, você tá imitando uma galinha mesmo? Por que você tá fazendo isso? Então, Cadris. Naru, você aqui? Sim. E eu vim aqui pra explicar por que o Cadris tá fazendo isso. Ele tá fazendo isso porque ele disse que tava querendo imitar a namorada dele. O quê? Ele tá me chamando de galinha. Pó, mentira dele. Pó, pó. Cadris, você só pode falar popó. Se você falar uma palavra diferente, você vai virar um peixe. Pó, pó. Cadris, não fala mais comigo. Você me acha feio igual uma galinha. Cadris, pode voltar a falar. Olha, por que agora você não tem mais namorada? Ah, que raiva de você, Naru. Mas você vai ver. Agora eu sou mestre de novo. Quando chegar a sua vez, eu vou mandar você beijar um villager com bapho. Mas antes, eu vou mandar no Atos. Ah não, você vai mandar fazer algo agora? Eu tô atrasado pro meu encontro. Hum, então eu vou te ajudar. Porque o que eu vou mandar tem a ver com isso. Ah não, o que você vai mandar fazer com a Atos? Olha, fica com o fone. Eu vou te falar na hora que você chegar lá, tá? Você vai passar muita vergonha. Ah, oi Atos. Que saudade que eu tava de você. Verdade. Faz três semanas que a gente não se vê. O Atos tá lá e eu vou falar com ele pelo celular. Eu quero pedir pra ele peidar no encontro. Só que antes, eu vou falar outras coisas. Pra fazer ele passar vergonha. Atos, para de melação. Fala pra ela que ela tá com bapho. Eu não vou falar isso não. Você tem que falar o que eu mando. Ah, tá bom. É, Atos. Você não acha que tem que escovar os dentes? Você tá com bapho. Ah, sério? Você acha? Eu escovei o dente há 20 minutos. Não era pra tá com esse bapho. Atos, fala que parece o bapho do seu cachorro. É que, sabe, tá... Tá parecendo o bapho do seu cachorro. Era o teu cachorro, não o dela, seu burro. Não, era o meu cachorro. O seu não tem bapho nenhum. Só você. Nossa, Atos. Não precisa falar assim tão bem, né? Agora, pede pra ela diamantes pra você comprar uma privada. É, Atos. Então, eu tô passando dificuldade, sabe? Não tem como você me emprestar uns diamantes? Ah, tem sim. Quantos você precisa? Fala que é pra comprar uma privada. Ah, é... É pra comprar uma privada. Uma privada? Eu não vou dar dinheiro pra você comprar isso, não. Haha, ela tá começando a se irritar. Mas agora vai ficar mais irritada ainda. Atos, solta um pum bem fedido e alto. Ah, não, Cadres. Você tá de sacanagem. Não, vai logo. Faz isso. Tá bom. É, você é um porco. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não quero ser namorada de um peidorreiro. Tchau. Mas, Atos. Haha, isso daí foi muito engraçado. Que raiva de você. Isso foi pesado, sabia? Pesado vai ser o que eu vou fazer com o Naru agora. Ele me paga. Cadres, por favor. Isso não. Cadres pode pedir qualquer outra coisa. Vai ser isso sim, Naru. Me segue. Eu vou te levar até lá. Olha, Naru. Chegamos na vila. Agora eu vou mandar você dar um beijo em um villager. Ai, que droga. Eu não queria. E eu só tô indo pra não virar peixe. Faz eu me jogar na lava ou dar ouro pra você. Mas isso não. Olha como esses villagers são feios. Tirando que eles nem devem escovar os dentes. Você vai ter que beijar o villager, Naru. Ai, e sobre não escovar os dentes? Eles não escovam mesmo. Olha a boca deles. Deve tá com cheiro de cocô. Que nojo. Vai lá, Naru. Pode escolher qualquer villager. Hum, esse daqui parece ser fedido. Ele não. Esse daqui é muito narigudo. Também não. Para de enrolar, Naru. Todos são fedidos e narigudos. Escolhe um logo. Tá bom, vai ser esse daqui. Vai lá, Naru. É a sua hora. Pior dia da minha vida, só se for. Mas tá bom. Fica paradinho, villager. Nossa, ele vai beijar mesmo. 3, 2, 1. Ele beijou o villager. Que nojo. Que nojo. Limpa, limpa. Agora é minha vez. Eu vou mandar o Cadres ligar pra namorada dele e falar que não ama ela. Porque ela é chata e feia. E também você vai ter que beijar um porco. Que? Eu não vou fazer nada disso. Se você não fizer, você vai virar um peixe. Esqueceu? Ah, e sobre isso, eu inventei essa história de virar peixe só pra vocês fazerem o que eu mandei. Agora você vai ver, Cadres, por ter feito isso com a gente. Ai, corre. E vocês? Me mandam uma mensagem no Instagram falando o que mais eu posso fazer pra trollar eles. Ah, Cadres, volta aqui. Você fez eu soltar um pulso, Naru. Beijar um villager. Vem aqui que eu te pego.